Fala aí pessoal beleza? De volta aqui no Project Cars, lembrando que daqui um tempinho vai estar lançando o Project Cars 2, então eu resolvi voltar aqui o Project Cars para ver se a gente consegue terminar a Crew Cup, ver se a gente consegue terminar antes de lançar o Project Cars 2. Então estamos aqui na terceira etapa, continuando os vídeos que tem aí no canal da Crew Cup, a gente está aqui na terceira etapa aqui em Silverstone, eu fiz a qualificação aqui, o melhor tempo que eu consegui, infelizmente foi só o 17º, então eu não estou me entendendo muito bem com o carro aqui, vamos para a corrida 1 agora, vamos ver o que vai rolar, bora! Fala aqui um pouquinho alto, vou ficar aqui por fora, aí com o que a gente consegue levar aqui nessa cadeirinha. A gente vai estar com um menino frio, não é muito fácil nesse momento. O que é complicado aqui é a situação, eu estou pegando uma partida, eu não batei ninguém ganhou o que ele fez, eu vou acompanhar aqui, a liga que o motorista está aí, tem 80% do motorista, a primeira volta que eu vou tentar fazer aqui é evitar ao máximo um acidente aqui, eu vou botar por dentro, esse aqui é bem agressivo aqui, eu vou botar aqui, o que eu vou botar aqui? O X dele aqui no Zizinho Esse carro tá no sacaneando Esse é o dobro de Jair Vou continuar em 17 minutos Eu larguei Tô bem nessa corrida Coitadoura a gente também O dobro inteiro Não sei se meu Eu tô com uma calibragem errada Eu não sei se meu Ai Não sei se meu Tá muito cheio Mas ele tá bem legal Não sei se meu O que é essa ai? Não Era só isso Nossa que eu fundi pra cima Ai que merda E ai Não faz atenção no número de volta A primeira é mais curtinha mesmo As voltas são 10 por 7 Infelizmente é isso ai Isso ai Caos Tres 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 Não sei se meu Tres Forquê de prazo A única coisa que importa agora É a começar A boa Tres Tres Obrigado Obrigado Nossa, eu não ia ativar pra não tomar limpa na área Não consegui marcar bastante o mundo aí O aspecto O aspecto é até bem divertido Os cabos do céu Os turistas difíceis, né Tem que guiar Mas é que eu entro assim Eu vou ir O monte aqui tá mais complexo Tem auxílio nem Eu sofo um pouquinho aqui, mas é bem divertido Essa categoria é muito fraca Mas é muito. Não perfeito Irmã... Ques. Não perfeito. Não perfeito, não perfeito. Não perfeito. Puxa! E aí Box, box, box Hit this lap, your compulsory tire change Avis é o box muito cima Mantenha 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 Meu Deus Chega de cemento E libera aqui a gente Tá ali no botes, é automático Isso aqui eu acabo fazendo com a freia O botes freio bem mais em cima Tá ali no botes, tá ali no botes, tá ali no botes, tá ali no botes Vamos pegar mais confiança Tá ali no botes, tá ali no botes Aqui ele escapa de dianteiro mesmo Eu acho que tá um brisqueiro Não é, tem algo de chicago Tá ali no botes de pressão Eu tô fazendo os anos inteiros mesmo Esse direito tem que pra dentro É muito verdadeiro, mas Não sei, tem que testar Primeira fila de cola pra testar Aqui no botes Aqui no botes Tem que ir com muitos Tem que ir com muitos Tem que ir com a frente Tem que ir com o botes E vai com o botes Tem que ir com o botes Tem que ir com o botes Ele começa a escapar Ele atraciona bastante Terceiro acelero aí Ele começa a escapar É, você entendeu? Ele começa a escapar Ele começa a escapar Ele começa a escapar Ah, não, 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 não. That's our second warning for cutting the track. Be careful, otherwise we'll get pulled off the track. Posso, não, não é verdade, eu sei que. Eu acho que é que é um pouco de luz. É que eu sei que é uma E-Valha. Acho que é um sede, porque eu sei mais. A gente vai ficar com cheiro, mas não é? Ai, na chegada, na chegada, na chegada A chegada não deu Caramba, mano Estamos em 9º Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tataficação geral aí do nato, a gente vai para o 8º A gente tem mais algumas coelhas aí para recuperar isso aqui Vamos ver o que a gente consegue Beleza pessoal? Então eu vou ficando por aqui Próxima etapa aí A nossa Clio Cup vai ser lá em Alto Ampar Etapa 4 de 5 aí E aí vocês acompanhem no próximo vídeo, beleza? Valeu aí por estar acompanhando Deixe seu curtir se você gostou Se inscreve no canal para mais vídeos E até a próxima, fui! E aí Tudo bem, bom ver E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma